Uma pesquisa confirma a dificuldade que as pessoas com deficiência tem para acessar os sites brasileiros. Menos de 1% deles tem ferramentas de acessibilidade. A Amanda e o Marcos são casados há 7 anos e moram em Ceilândia, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Ao longo da vida e por razões diferentes, os dois perderam a visão e precisaram reaprender até mesmo as coisas mais simples. É como se realmente eu tivesse nascido de novo e tivesse que aprender a dar os primeiros passos. O processo de adaptação à nova rotina foi difícil e se tornou ainda mais complexo por conta das barreiras impostas pela sociedade. Para que se tenha uma ideia, até mesmo navegar pela internet é algo complicado para quem tem deficiência. Os sites, a maioria deles hoje são usáveis. Eu consigo usar, mas eles não têm acessibilidade. Sempre, por exemplo, uma imagem. Já foi falado, por exemplo, da imagem que precisa na descrição. Então, nem sempre as pessoas colocam a descrição da imagem. Se eu for comprar uma mercadoria, por exemplo, nem sempre a mercadoria está com a descrição do produto ali completa. E essa realidade foi confirmada por uma pesquisa que mostrou que apenas 0,46% dos mais de 21 milhões de sites brasileiros possuem ferramentas de acessibilidade. O resultado foi pior que o registrado no ano passado, quando 1% das páginas na web se mostraram prontas para quem tem deficiência. O estudo analisou sites de notícias, blogs, páginas governamentais de educação e de compras. A maior parte delas falhou no quesito inclusão. Tem a falta de conhecimento técnico de quem realmente está ali no dia a dia produzindo sites, aplicativos. As empresas, principalmente, estão sempre repriorizando a acessibilidade porque acham que é caro demais, que dá trabalho demais. Só que, assim, isso é um mito. A partir do momento que as empresas pensam na acessibilidade no início do projeto digital, a acessibilidade não vai custar mais caro por isso. E olha que não era para ser assim. É que, desde 2015, a Lei Brasileira de Inclusão prevê que todos os sites de organizações com representação no Brasil sejam acessíveis. Acontece que, até agora, ela não foi regulamentada. O que isso quer dizer na prática? Ela não traz aplicação de multa, nenhuma especificação muito detalhada sobre o que é uma página acessível. A acessibilidade é uma preocupação do site R7, que tem diversos dispositivos de inclusão, um deles para pessoas com problemas de visão e audição. Entra no aparelho auditivo o som completo e aí a gente guarda o assunto e guarda muitas palavras. O software converte os textos em áudios e permite que o usuário ouça o que está ali escrito. A medida foi adotada para conter a alta do número de casos da doença. Mas, como ainda são pouquíssimos os sites com mecanismos de inclusão, fica o alerta. A empatia também é algo que as pessoas precisam praticar mais. Lembrar que, hoje, o digital representa a nossa vida contemporânea. Então, a gente não pode privar pessoas com deficiência de exercer os seus direitos mais básicos no digital porque quem está construindo sites e aplicativos não pensa nesse público.